As inscrições estarão abertas até o dia 15 de julho através do site pmmg.mg.gov.br barra CRS. A taxa de inscrição é de R$ 88,42. Em entrevista ao órgão de imprensa local, o prefeito de Lafayette, José Milton, declarou o seu apoio aos candidatos do seu partido e coligações. Para deputado federal, o prefeito estará apoiando o vereador Ivar Siqueira, do PSDB. Já para a Assembleia Legislativa, quem contará com seu apoio é o atual vice-prefeito, o Wilson Tonholo, do DEM. Apesar de uma grande rejeição por parte do governo, os candidatos esperam um incremento na campanha graças ao apoio do Executivo. Veja agora as diversas vagas de trabalho que o Sino de Ouro Branco oferece em toda a região. Ajudante de obras, alinhador de automóveis, carpinteiro, cozinheira, eletricista de força controle, eletricista montador, encarregado de manutenção elétrica, mecânico de moto, motorista carreteiro, motorista de caminhão traçado, muque e basculante, motorista operador de manipulador, montador de andaime, motorista de caminhão baú, mecânico ajustador com contratação urgente, operador de carregadeira, operador de empilhadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, recepcionista, técnico e mecânico com experiência em caldeiraria e vendedor externo. Vagas para candidatos que devem morar em Ouro Branco. Açougueiro, padeiro e pizzaiolo. Os interessados podem ir até o Sino de Ouro Branco, que fica na Avenida Marisa de Souza Mendes, número 400, no bairro Siderurgia. Informações pelo telefone 3137-4151-14 ou pelo e-mail siniorobranco.mg.gov.br. A umidade do ar aumenta nesta terça-feira. O sol deve aparecer, mas sempre entre muitas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 14 graus em Ouro Branco e a máxima pode chegar aos 25, em Congonhas e Capela Nova. Em Lafayette, o sol deve aparecer o dia todo e também não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima não deve passar dos 26. E no quadro Cidade Reclama, os moradores do bairro Bela Vinha pedem limpeza ao antigo clube Bela Vinha. De acordo com eles, o muro caiu e no local existe muito lixo, mato e entulhos. E veja agora a reclamação feita pelos moradores do bairro Bela Vista. A moradora Aline Aparecida Camilo relata, abre aspas, Moro no bairro Bela Vista há três anos e não temos carteiros, as ruas estão cheias de buracos, os ônibus atrasam direto e para completar tem uma ponte próximo ao bairro Moinhos que está a ponto de cair. Os próprios moradores da região soldam algumas placas de ferro na ponte para que não caia e que os ônibus e carros possam passar. E se está uma vergonha, logo vem a Copa do Mundo aqui no Brasil e Conselheiro Lafayette poderia receber vários turistas. E não está dando conta nem mesmo da sua população. Senhor prefeito, mostra sua cara para o povo de Lafayette e faça pelo menos a metade do que você prometeu. E moradores da região da Barreira continuam reclamando da estação de tratamento de esgoto. O que era para ser bom virou motivo de reclamação. Os moradores da região da Barreira sofrem com o mau cheiro causado pela estação de tratamento de esgoto do Rio Bananeiras. Esse problema se estende há mais de oito meses, causando grande desconforto, principalmente para os moradores do bairro Satélite, a área mais afetada pelo problema. Participe do 4 Cidades Reclama através do e-mail jornalismo arroba tvlafayette.com.br ou através do nosso portal tvlafayette.com. Durante esta semana, está em cartaz no Cine Glórios, filmes Fúria de Titãs e Príncipe da Pérsia. Veja os trailers. Já viram o que está acontecendo lá fora? Precisam ser lembrados da ordem das coisas. A lenda fala da força mais poderosa na Terra. As lendárias areias do tempo. Elas estão escondidas dentro de uma adaga sagrada. Há homens que juraram protegê-la. Homens que fariam de tudo para possuí-la. O Cine Glória funciona de terça a domingo e todas as quartas e quintas-feiras tem promoção. Você só paga a meia entrada. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal tvlafayette.com. E voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Lafayette. Notícias e prestação de serviços a todos os instantes. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto